Música O Sebastião Ailton Rodrigues, ele é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais em purificação de ácido fosfórico e sócio consultor da CEFERT, consultoria especializada em fertilizantes e treinamento técnico, empresa com atuação na área de engenharia de processo em fertilizantes e granulação de calcário e gesso. Francisco, prazer. Bom dia a todos. Bom, a planta, ela precisa de muita comida. Não é só arroz com feijão. Então, aqui nós temos, principalmente, seis macronutrientes e oito, dez micronutrientes. E o importante é que todos esses micronutrientes, exceto um, provém de recursos geológicos. E qual desses? É o nitrogênio. E na agronomia tem uma lei clássica aí que é a chamada lei de Liebig. O que é essa lei de Liebig? Ele diz que se um elemento, seja micro ou macronutriente, se ele estiver em falta, ele é o limitador da produção. E qual que é o primeiro elemento que nós temos limitante, ainda mais do que a água? Qual é? O fósforo. Sem fósforo, não há produção de grãos. E se não há produção de grãos, não há comida. Se não há comida, logicamente, não há vida. Então, nós temos, principalmente, os chamados macronutrientes, os principais, que é o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Depois, nós temos os macronutrientes secundários, que é o cálcio, o magnésio, o enxofre. E temos os micros. Aliás, até está faltando alguns micros aqui hoje, na apresentação. Um dos micros importantes hoje, que se fala muito dele, é o silício. Qual que é a vantagem do silício? É o que dá enrijecimento a plantas, principalmente arroz, o trigo. Se faltar silício, o arroz pode acamar. O trigo também. Então, nós vamos, por questão de tempo, a gente vai falar dos três principais nutrientes para a planta. O nitrogênio, o fósforo e o potássio. A amônia, ela é o primeiro, é a base de todos os fertilizantes nitrogenados. Bom, primeiro, o nitrogênio, de onde que ele vem? Do ar. Por enquanto, sem taxação. A planta consegue absorver o nitrogênio do ar? Algumas plantas, sim, as chamadas leguminosas, que é o caso do feijão, que é o caso da soja, por processos biológicos. Mas outras plantas, principalmente as gramíneas, que é o caso do milho, por exemplo, não conseguem absorver esse nitrogênio atmosférico. O nitrogênio molecular. E aí precisa que esse nitrogênio passe para uma forma iônica e para a planta absorver. Então, a base de toda a cadeia nitrogenada vai pela amônia. E a amônia, 82% dela é do ar, do nitrogênio. E os 18% vem do H2. E o H2 vem de onde? As principais fontes de H2. O gás natural, o GLP, o náfita, os gás de refinaria, gás de coqueria. E as reações principais são essas aí embaixo. O CH4, que é o gás natural, mais água, dá CO mais H2. E a outra reação também, CO mais H2, dando CO2 mais hidrogênio. Em resumo, bom, aí tem a parte dos consumos de energia. Qual que seria hoje a matéria em produção, a matéria-prima mais eficiente para a produção do hidrogênio? O mais comum é o gás natural. O Brasil tem? Não. Depois vem a náfita, óleo pesado e o carvão. A China produz muita amônia através do carvão. Mas em termos energéticos, seria o pior deles. Tem uma unidade aqui do Brasil, lá no Paraná, Araucária, que ela trabalha com esse óleo pesado, que também não é uma matéria-prima tão boa. E começa agora, todo mundo falar do hidrogênio verde. O que é esse hidrogênio verde? Ontem eu vi uma reportagem já falando de amônia verde. É muito interessante um hidrogênio, ou qualquer insumo, que ele tenha o menor consumo de energia possível. Mas, em alguns momentos, muitas vezes, o químico não é, muitas vezes, o econômico. Então, se fala muito de hidrogênio, através de energia limpa, mas ainda, está um pouco ainda, talvez, a nível de laboratório. Então, amônia é o primeiro. Os principais hoje é gás notório. Quem tem condição de produzir muita amônia para a gente? As arábias, pessoal que tem gás natural em abundância. E por que a gente não compra só amônia de lá? Vamos discutir isso depois. Em termos de investimento, também, o gás natural, considerando a referência de um, nós temos depois a nafta, 15%, um pouco mais caro, estamos falando em termos de CAPEX, o óleo pesado, 60% mais caro, em termos de CAPEX, e o carvão, 140% mais caro. Então, nota-se que aí é um pouco, até economicamente, difícil produzir amônia através do carvão. Mas quem não tem, por exemplo, China, vai produzir amônia através de carvão. Inclusive, nós fizemos um trabalho na Vale, de um projeto lá na África, onde a gente até estudou a produção de amônia através de carvão. Mas os números estão aí para vocês. Amônia, ureia, é o próximo produto nitrogenado da cadeia do nitrogênio. A ureia é bastante interessante sobre o aspecto, até mesmo de manuseio. Acho que todo mundo aqui conhece ureia. É um processo não muito complexo, quanto o da amônia. E o que é importante é que a ureia, ela é um grande consumidor de CO2. 730 quilos de CO2 por tonelada de ureia. Isso é muito interessante. Ao passo que a amônia, 1,8 toneladas de CO2 expelida por tonelada de ureia. Então, normalmente, os projetos, eles são integrados. Geram muito CO2 para a amônia e consome-se parte desse CO2 para a produção de ureia. Bom, vamos falar um pouquinho já de... Vamos para P. O fósforo. Nós temos as rochas, principalmente o fosfato. Ele está classificado em três tipos de rochas. As magmáticas, que o Brasil é um grande representante desse tipo de rocha. As rochas sedimentares, em que Marrocos é o maior representante, o maior produtor mundial. E as metamórficas, que ficam em uma interface entre os dois tipos de rocha. Falando já das apatitas. Nós temos o fosfato de cálcio, que são as apatitas primárias. Depois nós temos as apatitas secundárias, ou seja, a relação aí de CO2 ao 5 variando. E entre as apatitas primárias, a gente tem, primeiro, a fluorapatita, que é o maior representante. A cloroapatita, a hidroxapatita, a carbonatoapatita. Como exemplo de cloroapatita, tem um depósito na África, que ele dá em torno de 1.200 ppm de cloro. Então, tem uma presença de cloroapatita. Ao passo que as rochas nacionais, brasileiras, principalmente, o teor de cloro é muito baixo. Na faixa abaixo de 50 ppm. Aqui a relação CO2 ao 5, que é só uma referência, para um fosfato patítico. Acima desse valor aí, você teria carbonatos não ligados ao cálcio e ao fósforo. E abaixo você teria a presença de fosfatos de ferro, alumínio e tal. Nós temos os tipos de depósitos. O teor de alimentação, no depósito de alimentação no beneficiamento. O tipo, para o sedimentar, essa faixa aí varia de 12% a 17%. Para o ígneo, aí na faixa de 4% a 12%, por exemplo, tendo como 4% aí, Cajati e Salita e da Euroquém. Hoje, de 4% a 5%. E as que Iarachá, Catalão e outros, aí na faixa de 11% até 13%. Então, hoje, o P2 a 5% do concentrado, 28% a 32%. O ígneo, de 32% até 36%. Esse inferior aí, normalmente, é pela recuperação da parte fina dos processos de flotação. A recuperação em massa, para o sedimentar, em torno de 20% a 30%. O ígneo, de 15% a 23%. E a recuperação em P2 a 5%, aí de 55% a 80%, e de 55% até 70%. Aqui, só uma visualização do fosfato sedimentar de Bayovar. O depósito é constituído por camadas. Então, lá são em torno de 5, 7 camadas, 5 camadas que estão em lágrimas, e depois mais 2 camadas, parte mais de baixo. E esse fosfato, que está aí pela cor mais escura, ele tem as interfaces que, no caso do Bayovar, praticamente de atomitas. O processo de lavra é muito simples, o material é muito friável. Então, o processo de lavra e beneficiamento é muito simples. Aqui tem um fluxograma do processo de beneficiamento de Bayovar, que é praticamente uma escrubagem, ou seja, uma deslamagem do produto. Esse depósito de Bayovar, ele foi trabalhado pela Jacobs em 1960. E por que ele não foi para frente na época? Porque o teor, só tinha, a água que tinha lá é água do mar. Então, para a escrubagem, para a deslamagem, você utiliza a água do mar. E a água do mar tem cloro. E você mesmo, na secagem, você não consegue abaixar esse teor de cloro até certos níveis de comercialização. de comercialização. Então, o grande desenvolvimento do trabalho lá foi exatamente trabalhar com o sistema de desalinização de água. Então, você pega a água do mar, faz uma desalinização dessa água e utiliza no sistema de lavagem do filtro. Então, depois do processo de escubagem e deslamagem, vai para a filtração, onde você usa, nesse ponto, uma água desalinizada para você baixar esse teor de cloro. E mesmo assim, logicamente, ainda você fica com líquido na interface das partículas. Mas, quando sai do beneficiamento, dá em torno de 1.300, 1.400 ppm de cloro. E depois, na lavagem, com a água desalinizada, fica em torno de 700 ppm de cloro. Aqui o processo tradicional de beneficiamento de fosfato de origem ígnea. A gente não... Eu não falei aqui a parte da... da formação das rochas, nem sou capaz para isso, mas tem uma diferença muito grande em termos de liberação da apatita. A apatita, pelo processo, pela... pela... pela formação de origem ígnea, a apatita é muito cristalina. Então, um processo de resfriamento na era geológica, em alguns 85 milhões de anos, ficou lá resfriando e tal. Então, a apatita, ela ficou muito cristalina. E também, com uma superfície muito lisa. Já o fosfato de origem sedimentar, se você pegar as partículas de apatita, está lá tipo um osso poroso. Então, tem muitos poros. Então, isso aí é um dos justificativos de uma reatividade natural. Nós vamos falar disso um pouquinho aqui para frente. Então, você... no processo de beneficiamento por flotação de rocha... de rocha ígnea, você tem que realmente trabalhar muito em termos de liberação e limpeza dessa partícula. Aí, o processo é um pouquinho mais intensivo em termos energéticos e também em termos de deslamagem. Aqui, só um comentário sobre o fosfato de arraios. Até esses slides aqui eu vou passar, vou deixar para o Bruno, que tem muito mais conhecimento do que eu na área geológica. Eu queria só comentar esses valores de solubilidade. O fosfato de arraios ele é altamente reativo. O que significa isso? Quanto de ácido cítrico, quanto do fósforo solúvel em ácido cítrico em relação ao total que você tem. Aqui são duas análises que estão aí em amarelo. É a relação do P2O5 cítrico pelo P2O5 total e dá em torno de 35%. Esse valor é realmente bastante alto. E aí você tem uma escala de vários números aqui, mas os teores variando de 30% até 40%. Se você comparar com o fosfato de origem ígnea, a solubilidade dá em torno de 2%, 3%. Aqui a gente tem um quadro de fertilizantes de rota de processo onde basicamente a apatita é solubilizada por via ácidas, até foi comentado aqui pela Star, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico como reagente de solubilização. Mas você também tem a rota térmica, onde os fosfatos secundários eles não são, não tem como você solubilizar um fosfato secundário através de ácido sulfúrico pela presença de ferro e alumínio muito grande. Aí você vai pela rota térmica. E nós fizemos um projeto lá, atenção busato, nós fizemos um projeto lá no Pará, para a solubilização de um fosfato secundário, não é, mestre? e conversões muito altas na reação. Infelizmente, o tempo está muito, eu vou ter que correr um pouquinho, sobre, aqui vamos falar um pouquinho de ácido fosfórico, que ácido fosfórico, basicamente, a Star até já comentou as reações aqui, é uma reação do sulfúrico com a apatita em um tanque agitado e mantendo as relações de sulfato, teor de sólidos e tal. Aqui, as rotas principais, a gente tem a rota de hidrato, onde o gesso está na forma de duas águas e a rota em hidrato. Os processos e as tecnologias, a eficiência dos processos, tudo acima de 92%, e a qualidade dos ácidos, aí depende um pouco de impurezas e tal, mas a rota de hidrato, de uma maneira geral, por até questão de temperaturas menores, ela dá um ácido mais puro. No em hidrato, temperaturas maiores, mais atividade, você tem maior solubilidade de teor. Aqui, uns cristais, antigamente visualizados via microscópico, e hoje a gente tem os MEV da vida para trabalhar em uma piloto de fosfórico muito bem. falar um pouquinho de potássio. A gente tem principalmente aqui a silvita como fonte de potássio, e o processo praticamente é um beneficiamento, onde eu faço a empolpagem desse sal, já com uma solução salina, e também tem o processo de cominuição, o processo de flotação, e depois a parte de secagem e compactação. falar um pouquinho da polialita, que é um projeto bastante interessante, que está surgindo aí na Inglaterra, e que virá aqui em grande parte para o Brasil. A polialita é uma reserva muito grande, a formação aí por 260 milhões de anos, e o depósito está muito lá embaixo, 1.500 metros de profundidade. E a espessura desse evaporita é em torno de 70 metros. Um projeto bastante interessante, onde se faz uma lavra a seco, a 1.500, 1.600 metros de profundidade. Então, dois shafts, um de operação de produção e outro de manutenção de serviço, e depois esse material vai subir até uma profundidade de 250 metros, onde se fez um túnel de 38 quilômetros, esse túnel, e você vai transportar esse material até a unidade de beneficiamento. Composição da polialita, que é um negócio muito interessante. tem um último slide aqui que a gente vai justificar a importância da polialita. Capacidade de produção de 5 a 13 milhões de toneladas, desse valor em torno de 2 a 3 milhões será destinado ao Brasil. Um investimento altíssimo, 9 bilhões de dólares, e o projeto inicia em 2027. Aqui até um trabalho para estar. Eu recebi há poucos dias uma consulta de um grande empresário do agronegócio que está aí desenvolvendo a agricultura regenerativa. Falei, eu não estou querendo mais usar cloreto, eu quero usar sulfato, como é que eu faço? Ao invés de cloreto e potássio, eu quero sulfato e potássio. E isso que eu fiz como uma sugestão, o sulfato e potássio, a única maneira de se produzir quimicamente é reagir cloreto com ácido sulfúrico. Aí você vai gerar um ácido clorídrico, esse ácido clorídrico, o que eu vou fazer com ele? O processo só da cloro gera cloro em excesso. Então, uma sugestão seria trabalhar em um processo, num projeto concentrado, onde você tem rocha fosfática com água, aí eu vou acidular, vou produzir fosfórico através de clorídrico. Isso é possível? Perfeitamente possível, Israel tem um processo desse. Onde eu vou gerar um cloreto de cálcio, ao invés de sulfato de cálcio, só que cloreto de cálcio é muito solúvel, o que eu tenho que fazer com ele? Tem que estar próximo ao mar, colocar isso no mar. Eu gostaria de agradecer aqui a Itafoss pelo convite que me fez e aos organizadores do evento do Congresso. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Parabéns pela apresentação. Em função do adiantar da hora, eu vou convidar quem tiver interesse a fazer alguma pergunta que procure o Sebastião após a apresentação. Música